Item 19, processo 4.8.500, 4.186, 2012-11. Pedido de reconsideração interposto pela Eletro-Góis S.A. em face do despacho 4.277, de 2013, que negou a solicitação de restabelecimento do equilíbrio por nome financeiro do contrato de concessão nº 6, de 93, referente ao HR1-DOM-2 da Eletro-Góis S.A. E, depois, sobre cálculo do impacto da subrogação na conta de consumo de combustíveis, 50% do investimento aprovado no HR1-DOM-2 em prol da modicidade tarifária no preço de venda de energias nas centrais de Rondônia, conforme o despacho 4.111, de 2013. Diretor-relator, doutor José Jorosa, informa que há pedido de sustentação rural. Em 14 de junho de 1993, foi firmado o contrato de concessão nº 6 entre a União e a Eletro-Góis. Para exploração do serviço público de energia elétrica, relativo ao aproveitamento da energia hidráulica, deu um trecho do rio comemoração no município de Pimenta Bueno, no estado de Rondônia, para a construção da OHE Rondô-2. Em conformidade com o referido contrato, a exploração do serviço concedido destinava o seu sobrevendo de mercado isolado dos municípios Cacoal, Pimenta Bueno e Espigão do Oeste, todos no estado de Rondônia, atendidos pela Serom. Assim, no mesmo ano de 1993, a Eletro-Góis e a Serom firmaram o contrato de compra e venda de energia elétrica, o qual foi posteriormente repactuado por meio do contrato 93 de 2004. O contrato de concessão, que continha a cláusula assegurando o reajuste do preço de energia, com a fórmula correspondente especificada, assegurava a manutenção do equilíbrio econômico e financeiro da concessão ao determinar explicitamente a obrigação do DINAI de revisar o preço de venda da energia elétrica e do suplemento toda vez que se constatasse desequilíbrio. Em outras palavras, garantiu-se que a criação, alteração e extinção de qualquer tributo ou encargo implicaria na revisão do preço de energia. Em janeiro de 2000, foi firmado o primeiro termo de aditivo do contrato de concessão, número 693, o qual ampliou a potência instalada e estabeleceu o cronograma de implantação do aproveitamento hidrelétrico. Meses depois, Eletro-Góis e a Serom iniciaram um processo de mediação com o nome da ANEL para determinar a tarifa de suplemento de energia a ser fornecida pela primeira à segunda. Nesse sentido, em 20 de junho de 2001, a SRE, mediante nota técnica nº 72, calculou a tarifa indicativa para geração do valor de R$ 72,38 MWh, que se fundamentou em dados informados pela Eletro-Góis referentes ao cronograma de operacionalização das máquinas da OHR Rondon 2. Na sequência, as partes chegaram a um acordo, o que pôs fim ao procedimento de mediação. Em 19 de julho de 2001, a ANEL publicou o despacho 473, na qual acolhe o acordo firmado entre as partes. E os termos do acordo foram transportados para o segundo termo aditivo do contrato. Todas as disposições do contrato relacionadas ao preço aplicável à comercialização de energia elétrica foram afastadas e substituídas do aditivo e constam o instrumento contratual que o preço de energia contratada é de R$ 72,38 MWh. E que esse valor será atualizado até o início da operação comercial com base na avaliação do IGPM. Além disso, o segundo termo aditivo estabeleceu uma nova forma de reajuste do preço de energia, revogando a fórmula contida no contrato original. O aditivo também reforçou a necessidade da manutenção do equilíbrio econômico e financeiro, determinando que, no caso, ocorresse expressivo desequilíbrio em recorrente da aplicação da forma de reajuste, o preço da energia poderia ser revisto. Ter resto, o aditivo mantém-se à disposição relativa à revisão do preço diante da criação, alteração, extinção de tributo ou encargo legal. E a operação comercial da OHR Rondon teve início em março de 2011. E em janeiro de 2012, a Eletrolois encaminhou a anel petição requerendo o requilíbrio econômico e financeiro da concessão. Na ocasião, a concessionária alegou que, primeiro, a taxa de retorno de 12% prevista no contrato de concessão nº 6 não foi observada quando o cálculo da tarifa indicativa de R$ 72,38 por MWh, já que teria se baseado em dados corretos. Segundo, os encargos de TUS e CCD, exigido posteriormente à celebração do contrato de concessão, não foram considerados no preço de energia e que as exigências ambientais feitas pelo IBAM após aprovação do projeto base resultarem em custos não previstos no valor total do investimento quando a fixação do preço de energia. Em 6 de setembro de 2012, a SRE se manifestou pelo indefinimento do pedido por meio de nota técnica R$ 300. Em 25 de janeiro de 2013, a PGE emitiu o parecer nº 52, mediante o qual opinou no sentido de não ser possível a correção das bases utilizadas no cálculo do preço de energia comercializada com a Serão. Tampouco a incorporação do mesmo preço nos custos ambientais imposto pelo IBAM. Por outro lado, opinou pela possibilidade de aplicação ao caso do parágrafo 5º do artigo 15 do Decreto 7246 de 2010, para considerar os custos de conexão e uso dos sistemas elétricos impostos à empresa no cálculo do custo total da geração. Mas, apenas se tais custos não estivessem sido considerados no preço de energia negociado com a Serão, um fato que deveria ser avaliado pela área competente da ANEL. Em 30 de setembro de 2013, a Diretoria Colegiada ANEL decidiu, primeiro, sobrestar a análise da solicitação da eletrogose, restabelecimento do equilíbrio econômico e financeiro do contrato de concessão. Número 6. Relativamente à correção das bases utilizadas no cálculo do preço e a incorporação a este dos custos ambientais imposto pelo IBAM. E, segundo, deferir o pedido para considerar os custos de conexões e uso do sistema elétrico imposto a eletrogose no cálculo do custo total de geração nos termos do parágrafo 5º do artigo 15 do Decreto 7246 de 2010. Referida a decisão foi exarado por meio do despacho número 3.276 de setembro de 2013. E a deliberação sobre o pedido da eletrogose foi finalizada em 17 de 12, ocasião em que a ANEL, por meio da sua diretoria, no que consta do despacho 4277, decidiu negar o provimento da postulação apresentada relativamente à correção das bases utilizadas no cálculo do preço e a incorporação a este dos custos ambientais imposto pelo IBAM. Dessa decisão, a eletrogose apresentou tempestivamente pedido de reconsideração sustentando em síntese primeiro, não cogitou de imediação quanto o valor da tarifa, já que este deveria ser obtido os cálculos de domínio da agência e de acordo com os critérios imperativos fixados no edital da concorrência. Além disso, toda a operacionalização do empreendimento da OHE Rondon realizou-se sob regime de serviço público de geração de energia elétrica, aplicável em sistema isolado, e não afeta os contratos iniciais e a legislação superveniente aplicável somente ao sistema interligado. Segundo, não há que se falar em mutação deliberada de regime de produção independente, porquanto não houve ato formal ou pedido formulado pela eletrogose para esse intuito. Pelo contrário, a eletrogose submeteu-se integralmente ao regime de serviço público, sendo obrigada a comercializar unicamente com a distribuidora local, conforme determinação contratual e de talícia. Terceiro, o processo de mediação a que a eletrogose submeteu visando a solução de divergência que ocorrerão está regulado no artigo 18 do anexo 1º do Decreto 2335-97, em seu inciso quinto, quarto, estabelece que a atuação da ANEL será exercida de forma a proferir decisão final com força determinativa, mormendo no presente caso em se tratando de tarifa de serviço público. Quarto, o parecer 52 da Procuradoria Federal deixou de observar os preceitos da Lei nº 9.648, de 1998, quando os contratos iniciais e a livre competição não se aplicavam aos agentes de sistema isolado, por total impossibilidade técnica, tanto de geração quanto transmissão de energia elétrica. A eletrogose aumentou também que as exigências ambientais do IBAMA configura-se com uma lei extraordinária. Haja visto que a resolução com o nome nº 347, de 9 de 2004, que determinou a preservação de grutas e morcegos, é norma posterior à aprovação do projeto básico da ANEL, com substanciado a resolução 274, de 98, e a emissão da licença de instalação 599, lavrado pela Sedan Rondônia, em 98. Por fim, solicitou que seus argumentos fossem analisados à luz do regime jurídico, do serviço público aplicado ao sistema isolado, cujo direito de reequilíbrio à economia financeira decorre de erros de caldo de tarifa, não submetidos à decadência, haja visto que a data de entrada da operação comercial da usina ocorreu em 2011. E remetidos os autos à SRE, essa, por sua vez, solicitou a manifestação da Procuradoria com relação ao mérito, em razão do cunho essencialmente jurídico dos argumentos apresentados, bem como sobre compatibilizar as decisões dos despachos 4277, de 13, 411, de 13, 3276, também de 13. Isso porque o indeferimento contínuo do despacho 4277, fundado no argumento de que o preço vigente a data atual decorre de negociação bilateral, afasta a base sobre a qual seria recalculada a tarifa para a inclusão dos custos de TUS e CCD, do despacho 3276, e também torna indeferido qual seria a reversão da multiplicidade tarifária da subelgação da CCC, que consta do despacho 411. Por meio do parecer 245, a PGF concluiu que, no mérito, não prospera os argumentos articulados pela Eletro-Góis, não pedia em consideração para reformar a decisão do despacho 4277. E, com relação ao segundo questionamento da SRE e a PGF, opinou pelo sentido de que há meios para compatibilizar a decisão tomada no despacho 4277, com as decisões vinculadas no despacho, veiculadas, não vinculadas, no despacho 3276, 408, todos de 2013, na forma explanada em sua fundamentação. De pós do mencionado parecer, a SRE emitiu nota técnica 221, de junho de 2014, por meio do qual apresentou suas considerações sobre a solicitação da Eletro-Góis, de reequilíbrio econômico-financeiro, do contrato de concessão número 693, bem como apresentou no cálculo de reversão à modicidade tarifária da subelgação da CCC contida no despacho 4111.13. Posteriormente, identificou-se um inconsistente no referido despacho às avistas que, em seu item C, foi mencionado indevidamente o contrato de concessão celebrado entre a Seron e a Eletro-Góis, o que levou a SRE a efetuar os cálculos partindo do preço do contrato de concessão. Com relação, com relação contratual entre a Seron e a Eletro-Góis, é na realidade o CCVE, a SRE foi instada a refazer os cálculos à redução do preço considerando o valor da CCVE. Assim, mediante nota técnica complementar 416, de 16 de 12 de 14, a SRE recomendou que, primeiro, seja negado o provimento ao pedido de reconsideração e que seja autorado o valor da CCVE de 96.28 para 66.95, na data base de agosto de 2003, em cumprimento do despacho 4111, é o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Rafael Janix, representante da Eletro-Góis. Antes que seja computado o meu prazo, quero só fazer um esclarecimento, senhores diretores, e aí eu já digo boa tarde, cumprimentos, boa tarde, senhor secretário-geral, boa tarde, procurador. Esse processo de relatoria do diretor José Jorosa, muito bem relatado agora, tem total conexão com outro processo da Eletro-Góis, também pautado, o item 21, de relatoria do Dr. Reive. Tendo em conta que suas discussões se interligam, que todas as questões, de alguma maneira, são refletidas entre si, eu vou sustentar já para os dois processos e gostaria que fosse considerado os argumentos aqui para ambas as questões. Dessa forma, começo aqui contextualizando o histórico da empresa. A empresa é uma usina hidrelétrica licitada no sistema isolado, com contratação de energia em 1988. Em 1990, foi editado o decreto 98.801, de concessão de serviço público. Em 1993, foi celebrado o contrato de concessão 06, de 1993, e o contrato de compra e venda de energia elétrica. Um novo contrato de compra e venda de energia elétrica com novo preço foi celebrado novamente em 2004. Em 2009, foi determinada a migração do sistema isolado para o sistema interligado, tornando essa empresa, então, em outro sistema, dentro do sistema sim, saindo do sistema isolado. Aqui, tratam-se, então, de dois processos. Processo administrativo, no qual foi bem relatado pelo diretor Dr. Jurosa, que diz respeito a um pedido de reconsideração e faça do desfaço 4277, de 2014, para fins de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro. Trata também da correção do fator de carga, considerando a disponibilidade da energia. E trata da incorporação dos custos ambientais extraordinários, no valor de R$ 56 milhões. E pede, então, a consideração do valor total e real da obra, no qual, atualizado e somado o custo ambiental extraordinário, consiste no valor de R$ 462 milhões. O outro processo, relatado pelo diretor Reive, trata da concessão do benefício no percentual de 75%, e não de 50%, como foi concedido pelo despacho 41-11, de 2013, do diretor Edivaldo. Auditoria em loco, para a operação do valor real do investimento para o cálculo, auditoria essa que já foi realizada, voltaria a falar dela mais à frente. Que a CCC seja tratada como subsídio. E o não pagamento do valor, enquanto não calculado o rebatimento no preço de energia. Aqui, já atualizando essa questão, ressalto que o valor da CCC já foi pago pela Eletrobras, no percentual de 50%. De toda forma, é importante ponderar, então, determinadas questões. Ambos os processos discutem nada mais, nada menos que a sobrevivência da empresa. Todos esses pontos devem ser considerados com a maior relevância. Por quê? Porque a empresa é uma empresa que está tendo débitos, ainda que gere energia, além da sua garantia física, tendo, inclusive, outro processo que não entra aqui em discussão, mas que está sendo caminhado pelo diretor, sob relatoria do diretor Tiago, para negociação e adaptação de contratos ao Sistema Interligado Nacional, contratos ainda que estavam em sistema isolado. Mas ambas essas questões trazidas dentro desse processo, dizem respeito à sobrevivência da empresa, e isso aqui deve ser considerado, sim, porque denota um resultado agressivo e da própria resistência da empresa ao Sistema Interligado Nacional, em outro sistema. Antes de mais nada, eu gostaria de esclarecer uma premissa, uma premissa equivocada, que foi trazida ainda em algumas manifestações técnicas no decorrer desse processo, e é bom que ela seja já, desde já, retificada, porque, mediante essa premissa, outras questões foram analisadas e, data vênia, trouxeram entendimentos equivocados, posteriores, em manifestações, nas discussões principais que aqui se relatam. Aqui eu ratifico todos os pontos dos processos, para deixar bem claro, mas eu vou me ater a dos dois principais pontos, CCC e reequilíbrio, que são reflexos dentro desse processo. Ainda que tenham vários pontos, como bem relatado aqui pelo doutor Jurosa, vários pontos específicos em discussão nesses aulas. Então, retificando a premissa, a Procuradoria, ela partiu da premissa de equiparação do regime de concessão de serviço público da usina hidrelétrica Rondon 2 à produtora independente. Aqui é bom entender que, realmente, existiu uma evolução jurisprudencial administrativa dentro dessa ANEL, que equiparou os direitos e deveres desse segmento de geração. Agora, não se pode deixar de analisar o contexto na qual a usina hidrelétrica Rondon foi licitada. Ela foi licitada num sistema isolado, ela foi licitada com um único comprador, a Seron. Ela foi licitada com o fim de geração elétrica e entrega de energia a determinado empreendedor, distribuidor, perdão. E nesse fim, valia sim aqui o serviço público, nesse fim valia sim a teoria do concessão de serviço público. E não existia esse tipo de comparação, nem poderia existir esse tipo de equiparação utilizada hoje para o futuro, agora no sistema interligado, muito cabível, mas não nessa época tem que ser entendido pelo contexto na qual a usina Rondon nasceu. Na qual as discussões principais desses processos, quais sejam CCC, quais sejam reequilíbrio, vieram de atos e fatos ocorridos naquele momento. Então, afasta-se aqui a interpretação, essa premissa equivocada trazida em algumas manifestações, na qual serviço público e produção independente são equiparáveis e a partir daí entende-se que o preço foi livremente negociado. Como se a usina hidrelétrica Rondon 2 tivesse a liberdade de comercializar energia num ambiente livre. Como se ela tivesse algum percentual livre para tanto. Nada disso aconteceu. Ela foi licitada para um, repito, ela foi licitada para um comprador só e a sua totalidade de energia está alocada à distribuidora Seron. Nessa lógica aqui, nem na origem, quando foi estabelecido o preço da energia, nem na origem, que foi em 98, nem na mediação, em 2001, e nem no preço do novo contrato de energia elétrica, em 2004, se figurava essa possibilidade de comercialização. Então, serviço público era e serviço público ela deve ser analisada nos pontos aqui trazidos. Especificamente em relação à CCC, é importante apontar esses atos aqui. Esses atos e fatos que devem ser considerados nesse julgamento, porque essas circunstâncias, nesse período de tempo, que equivale a uns 10 anos atrás, é o que pautam as presentes discussões nesse processo no que representa a CCC. Então, vou passar bem brevemente os principais pontos e o que vão ser, e que tem reflexo nas discussões que serão posteriormente aqui trazidas nessa sustentação. Em fevereiro de 2003, a Eletrogois solicitou o direito à subrogação da CCC, quando vigia, inclusive, e sob a rége da Resolução 784 de 2002. Em janeiro de 2004, a Eletrogois ratificou seu pedido de CCC, considerando a edição de Resolução 727-2003, que tinha sido de dezembro de 2003. Em fevereiro de 2004, no mês seguinte, existiu um ofício 034 da SRG, atestando que a Eletrogois está apta a usufruir o benefício. Nesse momento, a Eletrogois já entendeu que poderia se enquadrar no benefício, já com uma indicação da ANEL para tanto. Em setembro de 2004, a Eletrogois firmou o contrato de compra e venda de energia, ciente já do seu direito. Em janeiro de 2005, a Serum disse que o preço da CCVE visou a moticidade tarifária, algo, inclusive reconhecido também pela ANEL, mas não considerou a subrogação da CCC na quele preço acordado e celebrado pelo meio do novo contrato de compra e venda de energia elétrica de 2004. Em fevereiro de 2005, memorando 038, partindo dessa premissa, apontada pela Serum no mês anterior, disse que o preço realmente não havia considerado a CCC. Em fevereiro, no mesmo mês, a Eletrogois esclareceu que houve sim uma redução no preço, que representaria, na época, 80,05% do benefício da CCC. Ali, o preço alcançou uma oticidade tarifária. E ali, a Eletrogois já esclareceu tal apontamento feito em cima, no que diz respeito à subrogação da CCC. Em abril de 2005, a Resolução Autorizativa 139 opinou pelo reequilíbrio econômico-financeiro da concessão em face do incremento da receita pelo recebimento da CCC. Em junho de 2006, é celebrado o terceiro termo aditivo. Só pontuado essa cronologia, que é relevante na discussão que se faz aqui. Antes de mais nada, gostaria de deixar claro o conceito da CCC, sei bem que os senhores sabem bem qual é, mas a CCC nada mais é do que um subsídio, um incentivo. É um subsídio à implantação de novos projetos no sistema isolado. Não caberia aqui qualquer discussão de devolução do valor. Aqui, manifestações técnicas apontaram para a possibilidade de devolução, digo mais, devolução integral. A CCC, ela é um incentivo sim, subsídio sim, que visa a modicidade tarifária, o que foi alcançado, o que é reconhecido pela ANEL, o que é reconhecido pela CERON. Aqui não se pode dizer, não existe embasamento legal, não existe embasamento contratual que possibilite uma devolução integral do valor da CCC no preço da energia. O apontamento que se traz em algumas manifestações técnicas, a justificativa para tanto, vem a levar em consideração esse terceiro termo aditivo, que colocado aí, mostra que de forma a restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro. Essa é a preocupação que esse terceiro termo aditivo visa. Usufruir o benefício da CCC, mas fica o poder concedente autorizado, unilateralmente, a alterar o preço, mas de forma a restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da concessão. O equilíbrio econômico-financeiro é a premissa que deve ser sempre configurada ali no preço. Não existe aqui qualquer tipo de determinação ou ordem que diga que existe uma devolução, uma obrigação de devolução integral, ou seja, se a finalidade de revisão do preço era a modicidade tarifária, isso foi alcançado. Isso foi alcançado e demonstrado, e reconhecido por essa agência. Então, como já apontado, ainda que se considere a CCC, a subrogação da CCC num cálculo, num esclarecimento feito pela Eletro-Góis, aponta uma representatividade de 80,5% do benefício estimado da CCC ao longo da contratação, pela modicidade tarifária que foi realizada no ano de 2004. Ou seja, impor agora uma devolução integral da CCC mediante nova redução de preço na CCVE, significa açoitar o gerador com devolução de duas vezes o mesmo valor. O que é um absurdo, e diga-se, é um caso extremamente relevante, um ponto extremamente relevante para a sobrevivência da empresa. Dito isso, da impossibilidade de se devolver à CCC, aponto aqui uma discussão de extrema relevância que veio no 41-11, processo do diretor Reive, e também reflexo nesse processo de reequilíbrio econômico-financeiro, já que todas as questões são globalizadas. A questão é, os 50% que foi concedido para fins de CCC, o ordenamento jurídico aponta 75% do percentual de subrogação da CCC. A lei 10.848 aponta o percentual de 75%. Existem manifestações aqui que trazem a lógica de que ele abriu mão do 75% no momento que ele ratificou em 2004 o seu pedido de subrogação da CCC e na resolução 727. Como isso é possível? O primeiro pleito foi feito com 75%. Ainda que tenha sido ratificado em força de um novo regulamento, que veio em dezembro de 2003, a ratificação feita em janeiro, no próprio ano de janeiro, em março de janeiro, a lei 10.848 introduziu e novamente majorou para os 75%. Existem vários entendimentos aqui dessa anel e precedentes no percentual de 75%. Então, nada mais razoável do que se considerar para a CCC, também para a eletrogóis, um percentual de 75%, e não de 50% como foi concedido. Então, além dela discutir a não devolução, não reconhecer como subsídio, e a não devolução, aqui se tem também uma necessidade de majoração do percentual para 75%. A eletrogóis, em momento algum, na ratificação, em qualquer outro momento, abriu mão dessa diferença de percentual. Não faria. Estava contando com esse valor para fim de financiamento. Estava contando com esse valor para fim de implantação do empreendimento. Sobre o equilíbrio econômico-financeiro, já finalizando aqui, seguindo para a reta final, eu coloco, ponderei novamente aqui, a premissa equivocada que algumas manifestações técnicas trouxeram, no sentido de que serviço público equipara-se a produtor independente para esses casos da eletrogóis. Esse caso da eletrogóis não pode, repito eu aqui, não pode ser considerado como uma equiparação de direitos e deveres. Aquilo ali era uma circunstância absolutamente atípica, porque a empresa era uma constitucional de serviço público dentro do sistema isolado. Partindo desse pressuposto, aqui existe o direito ao equilíbrio econômico-financeiro. Existem elementos que devem ser considerados. que devem ser considerados e que existem em documentação para tanto. A procuradoria entendeu que os riscos ambientais, riscos ambientais num montante de 56 milhões de reais, não poderiam ser considerados para fins de equilíbrio econômico-financeiro, por entender, por partir dessa premissa, de que os regimes jurídicos de concessão de serviço público e produção independente são equiparáveis. Então ela assumiu o risco. Não, não são equiparáveis naquele momento, não são equiparáveis para esse caso. E ela não assumiu o risco. Ela estava no meio de uma implantação do empreendimento. E deve ser reequilibrado. O empreendimento de 460 milhões teve 56 milhões por um custo ambiental absolutamente da área extraordinária, absolutamente ingerenciável. E aqui eu aponto que um outro, segundo elemento de argumento por parte da procuradoria, ia no sentido de cronologia. Quando foi precificado o novo contrato de compra e venda de energia elétrica em 2004, o preço celebrado naquele contrato vislumbrava e poderia vislumbrar, segundo a PGE, o equilíbrio econômico-financeiro e o custo ambiental. Não, não poderia. Não poderia porque a primeira resolução CONAMA que trouxe tais obrigações foi publicada 10 dias antes. Foi editada 10 dias antes. Além de ter sido editada 10 dias antes, a Eletrogois foi intimada, notificada a editar seu licenciamento ambiental, segundo essas obrigações, dois anos depois. E ainda que assim não fosse, a PGE utiliza essa data, essa diferença de data de 10 dias, para justificar essas questões cronológicas e também não é razoável. A Eletrogois assinou o contrato antes mesmo da edição dessa resolução do CONAMA que trouxe tais obrigações. E enviou para a Seron e a Seron enviou para a ANEL. Ele foi formalizado na ANEL 10 dias depois, mas já tinha sido celebrado. Então não cabe nem esse argumento, nem o da equiparação dos regimes jurídicos. Aqui deve ser considerado, sim, o equilíbrio econômico, o direito ao equilíbrio econômico-financeiro e o custo ambiental na área extraordinária absolutamente ingerenciável da Eletrogois. Inclusive, uma nota técnica existente no processo, uma nota técnica da SFG 132 de 2007, apontou e reconheceu uma exigência posterior, uma obrigação ambiental que não havia sido planejada, que não havia sido estimada, precificada pela Eletrogois. Apontando, inclusive, o que caracteriza caso fortuito. Diante disso, remanesce o direito da Eletrogois ao equilíbrio econômico-financeiro. E os custos ambientais sob discussão consistem em uma área extraordinária indiscutível, não tendo sido possível prevê-los ou estimar seus efeitos. Dessa forma, pleiteia-se esse reequilíbrio econômico-financeiro, não só nas questões ambientais, como o equilíbrio econômico-financeiro e os valores introduzidos desse custo ambiental extraordinário, também no reconhecimento da questão da CCC, tanto da subrogação em conta do seu percentual, como da subrogação na estimativa que se fez. Porque, ainda que a CCC traga a lógica de que o projeto original é que vincula o valor, como é uma área extraordinária e um custo ambiental que surgiu, e reconhecidamente, no meio do caminho da implantação do empreendimento, nada mais natural que a subrogação da CCC também alcançar tal custo. Aqui eu concluo, senhores diretores, repetindo, sei que é desgastante e cansativo, mas essa usina hidrelétrica, que gera energia elétrica acima da sua garantia física, contribui para o MRE, contribui para o sistema elétrico numa situação atual que a gente vive, nada mais, e está entrando em colapso financeiro, um colapso financeiro pelo sistema, pelo não reconhecimento de direitos discutidos há mais de 10 anos atrás, que deveriam ter sido já finalizados e concedidos, porque foram reconhecidos em algum tempo no momento das discussões. Então é preciso que a ANEL avalie de modo global a situação corrente da empresa, sobretudo em face das suas particularidades. que eu trouxe aqui, questões essas do sistema isolado, questões essas de comercialização direto para a CEROM, e equilibre novamente a concessão. Esse equilíbrio pressupõe o reconhecimento dos custos ambientais como apontado e a preservação da CCC como incentivo à implantação da Egon Rondon, sem qualquer tipo de devolução para tanto, até mesmo porque foi alcançada a modicidade tarifária no preço que foi negociado no CCVE de 2004. Diante disso, a Eletrogoz reitera todos os pedidos formulados nos autos dos processos administrativos em questão e aguarda a análise dos senhores. Obrigado. Agradeço a participação do representante da Eletrogoz. Nós consideramos a intervenção nos dois processos, por isso que foi acima dos 10 minutos. Procuradoria. Essa questão referente ao reequilíbrio, ao restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão referente à usina Rondon 2, é um assunto que já foi objeto de análise da Procuradoria. A Procuradoria entende que, ao assinar o segundo termo aditivo ao contrato de concessão em 2001, a Eletrogoz não só estava ciente, como concordou que o preço de comercialização ali estabelecido não estava mais vinculado aos parâmetros do contrato original. A fixação do preço da energia por termo aditivo ao contrato de concessão evidencia que aquele valor não foi fruto de uma decisão unilateral da agência, mas de um ato consensual em que a manifestação de vontade da Eletrogoz afigurava-se imprescindível. Inclusive, a Eletrogoz, ao pactuar o preço da venda de energia com a distribuidora, já sabia ou deveria saber das novas exigências ambientais do Ibama. Mesmo assim, concordou em praticar preço inferior. Eventualmente, poderia-se cogitar a existência de vício de vontade por parte da Eletrogoz, por ter supostamente incorrido em erro ao aceitar o valor fixado no segundo termo aditivo. Essa discussão, porém, é inócuo no processo, já que mesmo que se reconheça que a Eletrogoz assinou o aditivo a partir de uma falsa representação da realidade, o prazo decadencial para anular o ato jurídico já teria se escoado, pois passado mais de cinco anos da celebração do termo aditivo. Por tais razões, a Procuradoria reitera o parecer 245-2014, opinando pelo conhecimento e desprovimento do pedido de reconsideração. A Eletrogoz argumenta que não cogitou de mediação quanto ao valor da tarifa, haja vista que isso deveria ser estabelecido pela ANEL e não por negociação das partes, considerando que a usina foi licitada no regime de serviço público de geração de energia elétrica. Além do mais, ressalto que o referido regime não teria sido alterado pela legislação superveniente que institui a livre negociação de energia entre os agentes do setor elétrico, uma vez que tal legislação não seria aplicável aos geradores que atuam no sistema isolado, como é o seu caso. Assim, com base nessas premissas, entende a Eletrogoz, que tem direito ao estabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro e do seu contrato, uma vez que a ANEL teria fixado a tarifa do despacho 473 de 2001 e a partir do cálculo efetuado por erros matemáticos grosseiros. Com relação ao primeiro argumento da Eletrogoz, a PGE assalentou que, ainda que se reconheça, que na ata de reunião havia entre as partes em conflito, tendo a ANEL como mediadora, conste a afirmação de que a decisão final da tarifa seria da agência. O fato é que o representante legal da Eletrogoz assinou o segundo termo aditivo do contrato de concessão, que, dentre outras alterações relacionadas à cláusula quinta do contrato original, estabeleceu o preço de comercialização de energia elétrica, ora contestado pela geradora. No ponto, observou a PGE que as cláusulas econômicas do contrato que compõem a equação econômico-financeira do ajuste não podem ser modificadas unilateralmente pelo poder concedente. Compulsando-se os autos do processo de mediação, percebe-se facilmente que, de fato, a mediação que resultou do despacho 473 de 2001 se fez necessária porque a Serão relutava em editar o contrato de cumpra de energia celebrado anteriormente com a Eletrogoz, pois ilumbrava uma sobrecontratação de energia para o atendimento do seu mercado, o que o senhor tornou um entrave para viabilizar financeiramente a construção da usina. Ademais, conforme corretamente afirmou a PGE, havia outros motivos para a renegociação do contrato. Primeiro, porque a época da mediação e implantação da usina Rondon 2 já estava bastante atrasada. Haja aviso que a previsão inicial da sua entrada de operação comercial é no ano de 1996. Segundo, porque houve alteração da potência do empreendimento em decorrente da definição a posterior do empreendimento do ótimo do trecho do Rio comemoração. O segundo termo aditivo ao contrato de concessão nº 6 foi celebrado justamente em decorrente do procedimento de mediação, por meio do qual ficou estabelecido o valor de comercialização de energia em R$ 72,38 por megawatt-hora. Sobre o mencionado termo aditivo, a PGE chamou a atenção para o fato de que a redação da cláusula quinta do contrato foi completamente reformulada, em especial no que se refere à forma de reajustamento, a qual deixou de fazer menção ao investimento remunerável, ao fator de remuneração do investimento, bem como ao INPC, como variáveis a serem levadas em consideração para determinado preço reajustado de energia. Em outras palavras, ao assinar o segundo termo aditivo ao contrato, a Eletrovois não só estava ciente, como concordou que o preço de comercialização ali estabelecido não estava mais vinculado aos parâmetros do contrato original de tarifa, vinculado ao valor de investimento e à taxa interna de retorno pré-estabelecida. Concordou ainda com o aumento substancial de quantidade de energia inicialmente contratada. A PGE esclareceu que, com essa atitude, a Eletrovois aderiu volitivamente à proposta da ANEL de disciplinar, de modo compatível com o já praticado à época em relação aos demais prestadores de serviços públicos de geração, a forma de remuneração da constitucionária, ou seja, via preço e não mais por tarifa de suprimento vinculada a investimento de taxa de remuneração pré-fixada. Segundo a PGE, essas circunstâncias por si só já é suficiente para fazer cair por terra a argumentação da Eletrovois para diferenciar sua situação jurídica, de titular de usina supridora de energia elétrica para o sistema isolado, das demais geradoras submetidas ao sistema de serviço público, com energia destinada ao sistema interligado em face à superveniência da Lei nº 9.648.98 e, posteriormente, à Lei nº 10.848.2004. Isso porque, ainda que fosse plausível entender que a regulação das concessões de energia destinada ao suprimento de sistema isolado fosse diversa das concessões de geração destinadas ao suprimento do sistema interligado, o que ficou efetivamente convencionado com a Eletrovois, mediante a assinatura do segundo termo aditivo, não corrobora a assertiva de que foi preservado o regime de remuneração via tarifa de suprimento. Pelo contrário, percebe-se que a renegociação do sistema contratual buscou aproximar o regime de remuneração da Eletrogróis ao regime remuneratório das demais concessionárias de serviço público de geração vigente na ocasião da celebração do aditivo. A PGE observou também que o fato de um acordo firmado no âmbito do processo de mediação prevê-lo em favor da Eletrogróis a prerrogativa de comercializar livremente a energia secundária reforça o entendimento de que o regime de exploração da HR1-2 sofreu mutação relativamente ao regime tradicional de serviço público de geração, que antes somente comportava venda de energia para as distribuidoras. Ainda sobre esse ponto, a PGE destacou que a celebração do termo aditivo não afastou o direito ao reequilíbrio econômico-financeiro, mas estabeleceu os novos termos para sua aferição. Para justificar o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, a Eletrogróis alega que o preço constando tanto no despacho 473, quando o segundo termo aditivo ao contrato foi calculado equivocadamente. No entanto, a tese da concessionária não merece prosperar. Sob o tema, a PGE deixou claro que o mecanismo de revisão de preço somente se aplica para fatos posterior à celebração da avença e não previsto no momento da aceitação do preço. Isso porque, sendo o preço fruto de ato consensual dos contratantes, a presunção é que ele foi reputado adequado para fazer frente equilibradamente aos encargos que o concessionário assume. Ademais, a PGE salientou que, ainda que se cogitasse a existência de vício de vontade por parte da Eletrogróis, por ter supostamente incorrido em erro ao aceitar o valor fixado no segundo termo aditivo, o prazo decadencial para anular o ato jurídico já teria se escoado, conforme dito pela Procuradoria há pouco. Outra razão não menos importante para indeferir o pedido de reconsideração, conforme também destacou a PGE, é que o contrato de compra e venda de energia da Eletrogróis celebrou com a Ceron em 22 de nove de 2004, com preço fixado em 96,28, referenciado a agosto de 2003, sem apresentar inferior ao preço atualizado, segundo o termo aditivo ao contrato de concessão, que para a mesma data de referência atingia a quantia de R$ 102,57 por megawatt-hora. Assim, se hoje o preço celebrado pela Ceron pela energia produzida da OHE Rondon 2 é, inclusive, inferior ao preço de comercialização definido no segundo termo aditivo ao contrato, devidamente atualizado e somente pode ser imputada a conduta da Eletrogróis, que negociou com a distribuidora o pagamento de preço menor. Portanto, pretender que a ANEL altere o preço objeto do contrato validamente celebrado com a Ceron configura ofensa ao ato jurídico perfeito e esbarra no princípio da boa-fé objetiva, uma vez que a Eletrogróis volta-se na realidade contra a manifestação de vontade que ela própria emitiu. Também não merece prosperar o PEI de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro em fatos alegados custos adicionais decorrendo às exigências ambientais do IBAMA em cumprimento à resolução econômica 347, que determinou a preservação de grutas e morcegos, isso porque, ao pactuar o preço de venda da energia com a Ceron em 22 de novembro de 2004, a Eletrogróis já sabia ou deveria saber das novas exigências ambientais aplicáveis. Mesmo assim, concordou em praticar o preço inferior e estabelecido o segundo termo aditivo. Quanto ao cargo do impacto da subarrogação do CCC de 50% do investimento aprovado, em prol da mocidade tarifária no preço de venda da energia, A diretoria da ANEL, por meio do despacho 3.276-2013, deferiu o pleito da Eletrogróis para que o custo de conexão do uso do sistema elétrico em posse a ela fosse considerado no cálculo do custo total de geração, conforme disposto no parágrafo 5 do artigo 15 do decreto 7246-2010, e refletido no contrato de compra de venda de energia celebrado entre ela e a Ceron. Mediante despacho 4.111, a diretoria analisou o pedido da Eletrogróis de subarrogação ao direito de uso sistemático de rateio da conta de consumo de combustível e decidiu, Primeiro, aprovar o valor total de investimento da OHE Rondon 2, de pouco mais de R$ 232 milhões, atualizado monetariamente para agosto de 2011, correspondente ao investimento total da usina na subestação e na linha. Segundo, aprovar o valor da subarrogação em pouco mais de R$ 116 milhões, correspondente a 50% do montante aprovado, para o total de investimento da OHE Rondon, a serem pagos em três parcelas iguais, e aprovar a celebração do aditivo contratual, com vistas a reduzir o preço praticado pela usina, conforme o cálculo a ser realizado pela SAE. E aquela superintendência vislumbrou uma possível incompatibilidade e ou incoerência no fato de a diretoria ter esposado o entendimento de que o preço vigente da energia vendida pela Eletrogróis de Aceron é fruto de uma negociação bilateral entre as partes, e, ao mesmo tempo, ter definido ou pedido a inclusão dos custos da TUSD e CCD, bem como da subarrogação do direito de uso sistemático de RATEI e CCC. No entanto, conforme salientou a PGE, as decisões constantes dos referidos despachos podem ser harmonizadas em relação aos custos de conexão de uso do sistema de distribuição, a Aceron deve arcar somente com as despejas que sejam imputáveis aos contratos de compra e venda de energia celebrado com a Eletrogróis. Em outras palavras, apenas os custos relacionados à parcela de garantia física e de potência da usina Rondon 2 que estiver comprometido com o contrato de compra e venda de energia firmado com a distribuidora é que devem ser acrescidos nesse contrato. Quanto à forma de incluir esses custos no contrato de compra e venda, a PGE vislumbrou pelo menos duas formas de fazê-lo. Primeiro, mediante a inclusão do preço de energia no valor correspondente ao passível e aos despendios futuros dessas despesas ou permitindo a cobrança pela Eletrogróis por fora do preço de energia dos mesmos valores. Sob esse ponto, especificamente, compartilho com o entendimento da SRE a constância da nota técnica 221 de que a melhor forma de executar a decisão constante do despacho 3.276 é por meio da autorização do repasse do custo pelo vendedor ao comprador. Isso porque a inclusão da TUS e da CCD no preço de venda da UHE Rondon apresenta dificuldade do ponto de vista de aferição de um adicional permanente, dado que a TUS varia anualmente. Caso se optasse por adicional de preço, seria necessário assumir premissa de precificação do risco de variação desses custos ao longo do tempo, o que certamente implicaria na contestação das partes. Assim, afigura-se como melhor alternativa que a SERON realize o ressarcimento do custo incorrido pela Eletrogróis com TUS e CCD, considerando, portanto, que 97.5% da garantia física da UHE Rondon está comprometida a SERON, o ressarcimento deve ser integral, visto que o valor de garantia física não vendida no CCVE 93 é compatível com o patamar de consumo interno e a perda até o ponto de entrega. Ademais, como a SERON é a beneficiária dos custos de TUS e CCD devidos pela Rondon 2, é que esses custos serão repassados pela Eletrogróis para a própria SERON, para que a própria SERON faça o ressarcimento, considera-se que todo conveniente que as partes cheguem a acordo e simplifiquem a relação bilateral de faturamento. Todavia, para fim de reconhecimento tarifário nos processos da SERON, a SRE esclarece que o valor relativo à TUS e a CCD da SERON, da UHE Rondon, deve constar em seu mercado faturado de modo a não impactar no custo do fio dos demais consumidores. Ainda sobre o assunto, a SRE ressaltou que os ressarcimentos efetuados pela distribuidora deverão ter impacto no custo de energia comprado pela SERON, sendo repassada a tarifa do mecanismo de variação dos índices da parcela A ou, mediante a concessão de cobertura, a tarifária majorada para a compra de energia. Essa distinção, conforme observou a SRE, é necessária para evitar que ocorram distorções na alocação dos custos de fio de energia das tarifas dos consumidores livres e cativos da SERON. E no que tange à forma de dar cumprimento ao despacho 4.111, a PGR reiterou que, como se sabe que o valor de subterrogação é de pouco mais de R$ 116 milhões, base em agosto de 2011, o mesmo deve ser revertido em prova da redução de energia. Assim, a SRE refutou o caldo de redução dos preços do contrato em conformidade com as etapas discriminadas a seguir, constando a nota TEC 416. Primeiro, o montante de energia do contrato de R$ 325 mil megawatt-hora foi valorado pelo preço desse mesmo contrato a dada base de agosto de 2011, mesmo a dada dos valores subrogados, obtendo-se a receita anual do contrato de venda de pouco mais de R$ 50 milhões. Segundo, a receita anual foi extrapolada para os 16 anos de contrato, sendo descontado o valor presente pelo OEC, a geração antes de imposto de 10,85% ao ano, previsto no módulo 12,6% do PRORET, resultando em pouco mais de R$ 378 milhões. Terceiro, a subrogação foi ajustada a valor presente, considerando o pagamento em três parcelas, resultando em R$ 115 milhões a data base de agosto de 2011, e depois subtraído do valor presente da receita, resultando no valor presente de pouco mais de R$ 263 milhões. Quarto, esse novo valor presente foi distribuído num fluxo de 16 anos com uma série de pagamentos uniformes, considerando o OEC da geração antes do imposto com uma taxa de capitalização. Cinco, a série de uniformes de pagamento resultou em nova receita anual de pouco mais de R$ 35 milhões, dividido pelo montante do contrato, e resultou em um preço unitário de R$ 108,73 para o contrato na data base de agosto de 2011. Seis, o valor de R$ 108,73 foi então calculado para o mês de agosto de 2003, haja visto que o preço constante da cláusula 7 do contrato, R$ 96,28 por megawatt-hora, está referido a essa data, resultando então em R$ 66,95 por megawatt-hora. Observa-se que a SRE realizou o cálculo do impacto da subrogação do CCC no preço de venda de energia produzida pelo HE Rondon, por meio da análise do valor presente de líquido do fluxo de carga da receita operacional bruta do empreendimento descontando o custo ponderado de capital da geração antes de imposto de 10,85% ao ano, previsto no submodo 12,6% de ProRet, o qual resultou no novo preço de R$ 108,73 por megawatt-hora. E para a utilização do OAC, antes do imposto em detrimento da taxa originalmente escolhida na nota TEC 221, a SRE argumentou que o fluxo da receita total incluiria o imposto de renda e a contribuição social sobre lucro líquido. Entretanto, uma análise mais detida no caso sugere que tal opção metodológica não é mais adequada pelas seguintes razões. Como o imposto de renda e a contribuição social insire sobre o lucro e não sobre a receita bruta, não se pode assegurar que os seus efeitos sejam percebidos uniformemente nos fluxos de caixa com ou sem subrogação de CCC. Com isso, existe o risco de haver alteração no lucro líquido percebido pelo empreendedor, violando o princípio de que o ajuste deveria ser integralmente realizado no preço de venda de energia elétrica. O objetivo é a multiplicidade tarifária mantida a atratividade do empreendimento e o HE Rondon 2 está localizado na área de atuação da Sudam e a atividade de geração de energia elétrica é considerada prioritária no Sistema do Decreto 4.212, de 2012, de modo que o empreendimento faz uso ao benefício fiscal de redução de 75% do imposto de renda por 10 anos, no termo da medida provisória 2.199, de 2001. Assim, afigura-se mais apropriada a utilização do fluxo de caixa que incorpora o benefício fiscal previsto em lei e que contem os valores regulatórios para as despesas dedutíveis de imposto de renda e contribuição social, considerando o seguinte. Primeiro, as alíquotas acumulativas de PIS e CONFINS de 1,65 e 7,60, respectivamente. O valor de OEM de 4,3732 por megawatt-hora utilizado na composição da tarifa de energia e otimização de 2011, estabelecido pela Resolução 1098-2010, conforme o extrai do voto do diretor-relator daquela definição. Terceiro, o valor da compensação financeira para a utilização de recursos hídricos de 4,61,27 reais por megawatt-hora utilizado na TEL de 2011, também estabelecido na Resolução 1098-2010, conforme se extrai do voto do diretor-relator que proferiu a decisão da Resolução 1098-2010, Quarto, a taxa de fiscalização de serviços de energia elétrica de 78.968,97 reais, conforme o despacho 136-2012. Quinto, a aplicação de 1% da receita operacional líquida em pesquisa e desenvolvimento nos termos da Lei 9.991-2000, a depreciação linear do investimento em 30 anos e, sétimo, a taxa de desconto 7,84% para o período de benefício fiscal e de 7,16% para o período remanescente. Igualando-se o VPL dos custos, dos fluxos de caixa do lucro líquido do empreendimento com o censo de relocação do CCC, obtém-se um novo preço de venda de energia elétrica. O resultado encontrado foi de 113,29 reais por megawatt-hora na base de agosto de 2011, que deflacionado para agosto de 2013 equivale a 69,75 centavos por megawatt-hora. E do exposto, com base no documento constando o processo em tela, voto por conhecer do pedido de consideração interposto pela Eletrogróis em face do despacho 4.277 de 2013 para negar de provimento. Segundo, homologar a alteração do preço de contrato e compra e venda de energia número 93 celebrada entre a Eletrogróis e as Centrais Elétricas Rondônia de 96,28 reais para 69,75 centavos por megawatt-hora na base de agosto de 2003 em cumprimento ao despacho 4.111 de 2013. E por fim, determinadas Eletrogróis já serão que até 30 dias da publicação dessa decisão encaminhe a anel cópia do aditivo contratual refletido a alteração do constante do item 2. É o voto. Em discussão. Eu queria fazer uns comentários especialmente em função da sustentação oral. Tem uma discussão aqui sobre o equilíbrio econômico financeiro que eu acho que o entendimento da procuradoria é o mais adequado. Em relação à CCC, eu só queria destacar o seguinte. Embora o direito à CCC esteja claro, de acordo com o decreto 7246, artigo 12, o direito à subrogação da CCC previsto no artigo 13, artigo 3º, parágrafo 3, artigo 3º da lei 12.111, deve ser adequada a nova sistemática de reembolso a partir de 30 de julho de 2009, competindo a anel regular os exercícios de direito. Ou seja, o direito, houve uma adequação de regime jurídico, porque ele não tinha direito adquirido, ele tinha direito adquirido à subrogação. Mas a forma do regime jurídico já foi alterada. E aí é claro no decreto, já no separado segundo, fala que os custos reembolsados a empreendimentos de geração a título de subrogação deverão estar refletidos no preço, não conseguiu demonstrar, ser deduzidos pela ANEL no cálculo do custo atual de geração. Então existe sim previsão normativa para a redução conforme, contrário do que foi alegado, que não tinha previsão para isso, existe previsão expressa. Então, isso está no decreto artigo 12. E, inclusive, o limite de 75%, ele é um limite superior que podia ter sido considerado. Mas, considerando as demais premissas do decreto, dificilmente poderia ser aplicado no caso concreto, porque o custo total de geração após o recebimento da subrogação não poderia ser inferior ao custo médio do ACR, que, na época, era publicado para 2011, quando recebeu a subrogação, era de R$ 137. Então, o preço que o diretor jurosa chegou de R$ 113. Aí, por que não teria que devolver dinheiro? Porque de R$ 113 para R$ 137 ainda tem alguns ajustes, que é a inclusão da TUS e da CCD, que é a adequação do contrato, também é um novo regime, que isso não é coberto, e é aquele desconto do meu voto que pode ser feito para retirar perdas e o rédio hidrológico. Com esses efeitos somados, é preservado o limite, mas não seria possível dar uma subrogação de CCC superior ao que foi dado. Então, feitos esses esclarecimentos, essencialmente na função de que é sim devido o reembolso, a CCC não é um subsídio, ela é um valor que é para viabilizar a usina de alguma maneira, mas ela é basicamente uma forma de financiamento, ele tem que ser restituído. Em relação à análise feita pela SRE, eu concordo com o diretor jurosa, a SRE recebeu bastante elogio hoje, mas aqui eu acho que ela não adotou a melhor alternativa. Ele optou por um fluxo de caixa simples, em vez de tentar fazer uma análise mais detalhada. E aí ele se induziu ao erro a usar a taxa livre com imposto de renda, antes os impostos, dizendo que não, como eu estou trabalhando no fluxo de receita, ele estava trabalhando lá em cima, então as receitas incluídas em impostos, eu teria que ter uma taxa de desconto maior. O pressuposto é que você tem uma taxa aqui de remuneração maior, justamente para pagar imposto. Ao usar esse fluxo, na verdade, na forma da receita, ele gerou um valor menor. Então é como se ele não tivesse recebido o dinheiro necessário para pagar. Se a SRE quisesse fazer a análise simples, ela não deveria ter feito o fluxo na receita, mas sim no pagamento. Então todas essas aproximações poderiam ter sido ignoradas, ela ia lá nos 115 milhões, que foi pago, e faria um fluxo de pagamento com base no fluxo de caixa livre da concessão, após pagamento de impostos. Então ele chegaria à conclusão que teria que usar a taxa do WOC, da geração, depois os impostos, que era o dinheiro que tinha disponível para pagar o recurso que foi adiantado por CCC. A abordagem que o diretor jurado adota é até mais completa, porque ela faz uma análise do fluxo de caixa com os itens que são deduzíveis, e aí ele chega num valor praticamente idêntico ao que seria feito da outra forma, com a vantagem de ser mais rigoroso, não ser uma aproximação. Eu acho que nesse tipo de abordagem a agência deve ser detalhista. Então, diante disso, eu acho que a conclusão é adequada, tem que se usar o WOC depois dos impostos, porque é o recurso livre que tem para pagar o adiantamento da CCC, e o valor tem que sim ser deduzido. Eu também quero fazer umas observações com relação à sustentação oral. na sustentação oral, a eletrograus, ela tenta demonstrar por meio de cronologia a regulamentação da CCC e a discussão em termos do aditivo do contrato. Mas, em nenhum momento, ela conseguiu comprovar tais alegações. Passados nove anos dos acontecimentos, a ANEL não pode se basear a sua decisão em suposições. Quer dizer, até agora não foi colocado nenhum documento que pudesse asseverar que o valor ou um desconto na tarifa de energia, uma vez que contava com o subsídio da CCC. Não tem nenhuma documentação, não tem planilho de cálculo, não tem valor de energia, não tem troca de correspondência realizada à época, até agora não foi apresentado nada. Então, dessa forma, não está comprovado o repasse para o preço da venda de energia quanto à assinatura do CCVR. Então, o que existe é uma alegação que na negociação e aquilo na visão da Eletrovoz já se considerava o valor do desconto da CCC, mas, na verdade, não existe nenhuma comprovação fática dessa decisão. Ela também apresentou um questionamento com relação ao despacho, onde foi definida uma subrogação no valor de 50%, e foi dado em transpacela. O diretor Tiago já falou sobre isso. Na verdade, esse foi o valor concedido e não caberia nenhuma alegação sobre isso. Com relação ao reconhecimento dos custos ambientais extraordinários, a subrogação está regulamentada pela 427 e no seu artigo 29, dado o orçamento da implantação do empreendimento, após a entrada em operação, a ANEL faz uma fiscalização específica e verifica se realmente aqueles valores que foram considerados foram efetivamente investidos. Não existe uma condição onde você vai uma vez verificado os valores previstos e se houve um acréscimo de valores, esse acréscimo de valores será considerado. Não, será considerado aquele valor se for a menor, mas se for a maior isso não é considerado. Portanto, essa consideração que foi feita com relação aos custos adicionais dos custos ambientais ela não prevalece. Portanto, eu concordo com o que foi definido no voto do relator. o próprio artigo do decreto que eu mencionei também em seu parágrafo primeiro diz que o valor a que se aplica o limite é o valor aprovado em projeto básico não é a planilha lá da fiscalização porque senão não faz sentido. Ok. Ok. Em votação. Com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o voto do relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela EletroGóis em faça o despacho 4.277, 2013 para no mérito negar-lhe provimento. Também decidiu por homologar a alteração do preço do contrato de compra e venda de energia no 93, 2004 celebrado entre a EletroGóis e a Serum de 96,28 para 69,75 por megóte hora na data base de agosto de 2003 em cumprimento ao despacho número 4.111 de 2013 e também por determinar a EletroGóis e a Serum que em até 30 dias da publicação desta decisão encaminhe a anel cópia do aditivo contratual refletindo a alteração constante do item 2 deste dispositivo. Próximo.